O idiota, quem vai querer um hambúrguer de siri às três da manhã? Nossa, são três da manhã! Não! Olha só para este lugar, é como uma cidade fantasma aqui. Muito engraçado, Babesponja. O quê? As luzes ficam acendendo e apagando como na história. Eu já entendi, tá? Ah, Lula Molusco, como está fazendo isso sem mexer no interruptor? Eu não estou fazendo isso. A fiação velha deve estar com problema aqui. Este lugar não foi feito para funcionar 24 horas por dia. O quê? O quê? Alô? Alô? Pela tentativa, Lula Molusco. Pela tentativa do quê? O telefone vai tocar e não vai ter ninguém por lá. Ah, essa já é velha. Babesponja, eu não estou fazendo isso. Calme-se, calme-se muito bem. É como foi. Primeiro, as luzes. E o telefone. E as paredes estão suando gosma verde. Ah, espera, ela sempre fazia isso. Mas qual era a terceira coisa mesmo? Não sabia que os ônibus circulavam tão tarde. E não circulam. Bom, estão deixando alguém lá. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!